Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCP-FD. Na verdade, eu... Eu devia parar de fazer vídeos, às vezes, assim, não parar, parar, tipo, mas eu faço demais. Dá umas ideias na cabeça e eu acabo fazendo. Mas, enfim, é uma OCP-FD de Karanuki Yo-Kai. Juntando Karanuki Yo-Kai, o último filme, o décimo primeiro filme, ou, sei lá, o Gate of Seven Helms, ou alguma coisa do gênero, que é o filme que compila os seis primeiros filmes da franquia principal de Karanuki Yo-Kai, que é aquele filme que parece um AMV, que tem vários segmentos, com música de fundo, com Calafina tocando, e meio que fazendo uma retomada da série inteira, mas aprofundando alguns conceitos dentro da série. Esse e o oitavo filme, pra mim, são centrais como teoria filosófica, como estrutura, coluna vertebral de Karanuki Yo-Kai, pra pensar e refletir. Principalmente. Porque eles não contam tanta história, eles estão animais debatendo as ideias, os conceitos. Lá no meio desse filme, um pouco depois do meio desse filme, tem o conceito de memória. Ele chega num ponto onde ele chega e... O conceito de memória é muito complexo, eu não vou explicar ele todo aqui, mas a ideia geral é... A memória também... Ela não é só lembrança, a memória não é só informações gravadas de lembrança. A memória também é do esquecimento, a memória é da gravação da oclusão da memória. Você grava a oclusão da memória. Eu fiquei pensando sobre isso, né? O que era uma oclusão de memória. Aí, esses dias atrás, acho que ontem, se não me engano, acho que foi ontem, eu vi um vídeo do... É só um ciência? É só ciência? Não é o canal? Aquele canal do... Pera aí. É zoado, não lembro o nome do canal. Lembrei. Ciência todo dia. Ciência todo dia. Tem um vídeo que ele fala sobre SSDs, que são as memórias HDs de computador novos, e como funciona o princípio de... Como é que é a palavra? Tubulamento quântico? Tunelamento. Tunelamento quântico. Tunelamento quântico. Que é o processo como é feito as microestruturas de armazenamento de informações dentro dos SSDs. Para que as informações não dissipem, e ao mesmo tempo possam ser acessadas sem que elas entrem em colapso, ou seja, que a memória esvaia. E aí eu juntei. Tava amassando. Pensando. E aí eu juntei. Cara no que eu cai. Que é a memória do esquecimento, junto a tunelamento quântico, junto a memória biológica. E fiquei pensando. E agora eu vou falar pra vocês. Por isso que essa aqui é uma CPFD. Seguinte. Memória do esquecimento é você registrar a oclusão de lembranças. Ou não necessariamente apagar. Você não apaga a memória. Mas você reescreve a memória. Reescrever a memória é apagar no sentido de remoldar ou retransformar a memória instalada. Que nem um HD. Um HD quando você tem um arquivo guardado, você tem uma memória. Se você apagar essa memória, você não está apagando a memória. Não está apagando a existência daquele negócio. Você está transformando a informação que era, digamos, especificamente chamada de memória, em uma informação chamada de não memória. Apagar uma memória é transformar a não memória. Então, quando você tem um arquivo no HD que ocupa um espaço, e você tenta salvar, mas aquele espaço está preenchido, a diferença do cérebro para um HD é que, ao contrário da memória do HD, quando você vai colocar alguma coisa, digamos, tem 1 TB de espaço. Se você tem um tera, você não consegue colocar mais coisa dentro. Você tem que literalmente retirar para pôr. Ou apagar. O apagar é a memória do esquecimento. Você apaga a memória vigente, a memória presente no HD. No cérebro, quando você põe uma memória nova, você não apaga a memória. Você faz uma espécie de camada. A memória orgânica, eu estou teorizando, é camadas de tunelamento quântico que podem ser parcialmente corrompidas ou retransformadas porque elas não são que nem memória de HD. Elas não são memórias precisas, dados, sim, perfeitos. Elas são memórias de constante ação. É não uma memória estática. A memória de um HD é uma memória estática. A memória de um ser orgânico, a memória dos humanos, é uma memória dinâmica. O que é uma memória dinâmica? Uma memória que sempre está funcionando. O HD, que é o cérebro humano, ele não para. Enquanto ele não para, a memória está presente. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida está no seu cérebro ou está distorcido no seu cérebro. É como se fosse uma espécie de... Como se tivesse um balde de cor, um grande recipiente, um túnel, um funil, não funil não... Como é que é o nome? Enfim, uma panela, mas uma panela bem grande. E você fosse jogando cor lá dentro. Várias cores, em todas as tonalidades. A memória é a mistura das cores. A mistura das cores é a mistura dos sentidos. A memória é... As cores são todos os sentidos sensoriais, sentidos emotivos. Tudo isso aqui é registro. A gente registra o mundo através da interação. Digamos, eu estou usando os sentidos como cores e um tonel como se fosse memória. Um tonel. Tonel grandão, uma panela grandona. Você vai jogando as tintas. Vai jogando as tintas. A memória é a amálgama de todas as cores. Então ela é o resultado final. Mas ao mesmo tempo, ela é a parte misturada. Então quer dizer que não existe uma memória verdadeira. A memória verdadeira seria o sentido pleno. Seria a sensibilidade ideal. Digamos. Ideal mesmo. Utópica. Isso não é alcançável. Então o que acontece? A gente tem essa pegada. A memória do esquecimento é nada mais do que uma tonalidade que pode vir a se tornar mais, digamos, digamos que tem gradação ali de memórias. A memória do esquecimento é quando a memória específica, que é a informação de oclusão, se torna preponderante em algum local específico de competição com outras tonalidades. Por exemplo, você não lembra mais... Vou falar que você não lembra, mas você esqueceu de uma coisa tipo do que você conversou com o seu amigo quando você tinha 6 anos de idade. Em certo mês. No mês de março. Março de 2002. Se alguém aqui nasceu antes de 2002. Você tinha pelo menos uns 10 anos. Então. Você esqueceu completamente o que você falou com ele no mês de março ou naquele dia específico, naquela semana específica, porque você não lembra o dia, você não lembra a semana, você não lembra o que falou com ele. Mas se você lembra que estava com ele, você tem a sensação você tem a memória afetiva e emotiva. Então você tem uma espécie de resíduo, memória residual da cena. E você até tem palavras ou pequenos fragmentos. Talvez o assunto você se lembre. Eu me lembro de coisas que eu falava com os amigos quando eu tinha 10 anos. Ou 6 anos. Eu me lembro de coisas estranhas. Então são efeitos residuais que são memórias do esquecimento. Por que elas são memórias do esquecimento? Porque elas são dinâmicas. A memória do esquecimento é a mesma coisa que a memória. É que nem em Karanokoukai. Pô, tá na com Karanokoukai. A memória do esquecimento é a memória em si. Tudo aquilo que é dinâmico é esquecido ao mesmo tempo que é lembrado. Então ela é quântica. Igual a tudo no elemento quântico. A memória do ser humano é quântica. Então você só consegue lembrar no processo. E o processo é enquanto o seu cérebro está ligado. Enquanto você está vivo. A memória do esquecimento é a junção das complexidades, das tonalidades de sensações, de experiência e de fronteira existente com o mundo e parte do mundo também. Que junto às informações nos neurônios faz algo parecido com o tonelamento quântico de um HD, mas não é equivalente, não é igual. E consegue ter contrastes, ecos e resquícios. Consegue ter resíduos de memória que funcionam no presente e que vão aos poucos se dissolvendo. A memória vai dissolvendo, mas tem vezes que ela não dissolve. Por quê? Porque tem certas informações, certas organizações, eu diria, dentro dos nossos neurônios que se mantém replicativas. A memória é replicativa. Você só consegue ter uma memória orgânica se ela for dinâmica. Então ela tem que ser carregada junto com o seu cérebro. Então você só tem a memória da infância se ela estiver presente no instante atual. Parecido com o HD, em certo sentido. A memória do cérebro é reciclada, mas ela é reciclada sem necessariamente apagar. Quer dizer que você pode, sim, ter informações ali escondidas, que você pode acessar em sonhos, em lembranças aleatórias, em coisas em flashes, porque ela não consegue ser trazida à tona, mas ela está sendo carregada no processo, porque ela é uma memória do esquecimento. O esquecimento está junto da memória. Quando ela está mais preponderantemente esquecida, ela é ocultada. Ela se torna ocultada. Quando ela desponta em um momento do seu dia, você lembra uma coisa bizarra, que você não lembrava há anos, que aconteceu, sei lá, há muito tempo. Você lembra a palavra ou o sentimento. Normalmente a gente lembra sentimentos e não detalhes. A gente lembra fronteiras mais arquitetônicas. A gente lembra de arquiteturas. A memória é arquitetônica. Então você lembra as sensações mais macros, os micros, os detalhes, as sutilezas, a memória tende a dissolver. A menos que você seja uma memória fotográfica, ou que você tenha uma memória reincidente, com resíduos, ou uma dinâmica cerebral, orgânica, muito específica e particular, que faz com que você esteja lembrando as coisas constantemente e nunca esqueça. Tem pessoas que têm esse tipo de memória. no ser humano mais, digamos, normal, assim, entre aspas, ou ser humano mais geral, padrãozão, a memória do esquecimento tem preponderância e ela oculta coisas. Então é parecido com o SSD em certo ponto, mas tem uma capacidade de memória muito mais dinâmica e muito mais ampla. Ela não é instantânea, ou seja, ela é dinâmica, então ela não tem que ficar alocada ali de maneira perene e plena, porque a memória de um SSD tem que ser uma memória sólida, no certo sentido. É uma memória, como posso dizer, confiável, memória que reproduza o máximo possível de informação precisa com a informação que foi gravada nela. Então a informação tem que ser precisa. Se você gravou lá uma imagem, um vídeo, um programa, tem que ser igual constantemente. A memória humana não funciona assim. A memória humana nunca é igual constantemente porque você só forma a memória através, como eu falei, do tonel preenchido por inúmeras cores, latas de tinta. Vai jogando tinta no tonel. Essa é a memória humana. É a dinâmica humana. Ela é preenchida pela completude. Quando você pensa, ah, eu tenho memória? Você tem memória. Mas você tem memória do quê? Do seu corpo como um todo. Você não tem memória das partes. Daí vamos pegar segmentos mais sutis. Se você é cego de inocência, você nunca teve memória visual. Se você é surdo de inocência, você nunca teve memória auditiva. Se você não tem sensibilidade de inocência, nunca sente o dor, o prazer, você não tem tato. Você nunca vai ter memória de tato. Então você não experiencia isso. Se você for uma pessoa que não tem nenhum tipo de sensibilidade corpórea, audição, visão, tato, gustação, você não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, não vai aprender a pensar. Seu cérebro vai atrofiar imediatamente. E a sua memória não vai desenvolver uma vírgula. Uma vírgula. Você vai ser nada. Agora, você pensar, é possível você fazer um transplante de mecanismos cibernéticos, virar um cibordo nesse sentido, ter um cérebro, o cyber cérebro, a lagaste in the shell, junto à memória orgânica? Aí que está a pegada. Se você conseguir fazer uma interface de comunicação entre o fluxo constante, a interação de aglutinação de informações e de interpretação de informações que é o nosso cérebro, que não é tão diferente da gravação de uma memória no computador, na verdade. Mas é mais solvido. É mais etéreo, digamos. Mas se você conseguir fazer um componente que simule, sincronize, dialogue, você pode tanto expandir a memória da mente, quanto você pode retirar memórias ou expandir memórias, utilizar mecanismos internos no seu cérebro, mecânicos, para armazenar e ser acessados em interface de comunicação direta, orgânico, não orgânico. Possível. E você também pode fazer a dinâmica de tornar esse mecanismo mecânico, essa parte, digamos, não orgânica dentro do seu cérebro como uma memória biológica igual a sua. Ou seja, é possível fazer um cérebro, possivelmente, dependendo da tecnologia, da complexidade, que vai conseguir fazer isso. Uma interação entre neurônios de maneira tão fluida, que nem o nosso cérebro atual, que nem o cérebro dos animais, que consiga captar informações, renderizar informações nessa amálgama de sensações e, através disso, criar memória. É a memória de todos os tipos. Infinitos tipos. Você pode ter memória linguística, memórias sensitivas, todas elas são sensitivas. A linguagem é sensitiva, tudo é sensitivo, na verdade, tudo é sensitivo. Mas, enfim, a pegada é, a pegada é possível usar isso, fazer esse mesmo mecanismo de maneira mecânica. Fazer um mecanismo que reproduza a organicidade cerebral, a neuroplasticidade cerebral, desse sentido de armazenar elétrons de maneira a ocultar, deixar os oclusos, ocultos, ou acender as informações para que a memória seja acessada, relembrada, reutilizada e você consiga, para além de ter memórias, ações de armazenamento, conseguir também controlar o resto do corpo, porque a memória é parte integrante do controle mecânico. Você consegue controlar o corpo porque você lembra como controla o corpo. A memória é física. Não é só uma memória abstrata, uma memória subjetiva. A memória é pragmática, ela é material. A memória é a interação de aprender a mexer o mão, de aprender a falar, de aprender a tudo. Entendeu? Então, a pegada é. Essa aqui é uma exploração de Karanukyokai com a filosofia dele de memória do esquecimento, utilizando a memória do esquecimento para aderir ela como a memória da como parte inclusa e necessária dentro da nossa própria memória, porque esquecer é lembrar e lembrar é esquecer como uma das cores. O esquecimento é um modo operante da memória, digamos, para deixar ela dinâmica é como se você tivesse que ter a completude do negócio. Você não pode ter um, dois e pular para o cinco. Você tem que ter um, dois, três, quatro e cinco. A memória é a mesma coisa. Você não pode ter um, dois, três e não esquecimento. Você tem que ter um, dois, três, quatro, cinco e o esquecimento. Você tem que ter uma memória e a não memória. Juntos. Juntos. Só funciona junto. Não dá para não funcionar junto. É exatamente por funcionar junto que você consegue ter variação de pensamento. E você esquece e lembra o tempo inteiro. Esquece e lembra o tempo inteiro. Porque é instante. Como eu falei, ela é dinâmica e ela é constante e ela é do presente. Você não tem memória no passado. Você não tem memória no futuro. Você não tem previsão do futuro. Você tem pensamento presente. O que é um instante? Qual é a delimitação temporal? Ou material de um instante? Não sei. Mas a memória funciona no estado atual de organização das partes. Que é a organização biológica, neurológica das partes. E ela está preenchida com esquecimento e com lembrança. Assim como o Karana Koukai disse. Vejam o vídeo de Karana Koukai do Gate of Seven Helms. Que é onde eu debato isso. É um vídeo longo, cansativo e é denso. E vejam o vídeo do canal da Ciência Todo Dia sobre os SSDs e as memórias quânticas. Funelamento quântico. Funelamento quântico. Tunelamento. Tunelamento quântico. O que significa um tunelamento quântico? E pensem nas suas memórias. E o quanto a ciência pode se divertir fazendo essa brincadeira de replicar organicidades possivelmente no futuro. ou em vez de replicar organicidades enfim, não sei. A teoria é essa. Mas o que foi uma CPFD o quanto animes são legais eles podem dar margem para debates interessantes e fazer pontes legais mesmo que eu não manje nada de física. Não tenho a mínima ideia como é que se faz um HD SSD. E não sou especialista neurologista nem nada nem biólogo nem porcaria nenhuma. Só um teórico pirado falando besteira. Mas é divertido. Então é isso aí. Uma CPFD pra vocês. Falou pessoal. Tchau.